E neste bloco, nós vamos conhecer um trabalho muito bonito, um trabalho humano. O livro Sem Amarras, ele está inserido no projeto Aprisionados, mas livres para ler e escrever. E foi realizado em duas turmas, uma feminina e outra masculina, na formação de jovens e adultos no ano passado, no presídio regional aqui de Santa Maria. E ele vai ser lançado na próxima quarta, na Feira do Livro. E eu vou conversar agora com duas responsáveis por esse projeto. Uma delas é a professora Maribel Dalben, que é a organizadora do livro. E eu também converso e recebo ao vivo aqui nos nossos estúdios a Unira Souza, que é diretora da escola lá dentro do presídio regional aqui da cidade. Bem-vindas, muito boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde. Começar primeiro, então, apresentando essa escola, que acredito eu, muitas pessoas aí nem imaginam que existe uma escola dentro do presídio regional aqui de Santa Maria. Então, gostaria que a Unira, que é diretora, falasse um pouco dessa escola e o trabalho que é realizado. Boa tarde. Nós temos a escola Julieta Balestro, que é a escola prisional em Santa Maria. É uma escola que trabalha com educação de jovens e adultos. Essa escola tem uma sede que é no presídio regional aqui, na sede da cidade, município, e uma extensão que fica na PESB, na penitenciária, lá em Santo Antão. Essa escola foi criada em 28 de maio de 2002. Antes já existia educação prisional, só que não era exatamente uma escola criada dentro do presídio. Mas a escola funciona aqui no presídio, que é onde a professora Maribel desenvolveu este projeto, mas com a parte feminina, com as mulheres, com as apenadas. E a gente tem uma parte também de masculino, que são os que estão aqui ainda sem serem condenados. Porque o masculino mesmo, condenados, fica na penitenciária. E este projeto, essa escola, busca sempre trazer um novo horizonte para aquelas pessoas que estão ali, privadas de liberdade. A gente não está ali para julgar. Nós estamos ali dentro do presídio e a nossa escola funciona ali para mostrar para as apenadas que têm uma outra visão, que elas têm um outro caminho. Muitas, muitas têm interesse neste novo caminho. Se alcançam ou não, este novo caminho é uma outra situação, né? Mas nós estamos ali para proporcionar isso. E é isso que a gente busca fazer. Todos os nossos professores, todos os nossos auxiliares ali na escola têm naqueles alunos, alunos. Eles são nossos alunos. Independente do delito, independente da pena que estejam cumprindo, eles são nossos alunos. É assim que a escola enxerga os que estão ali, os que vêm para a escola. Claro que não são todos os que estão lá que vêm para a escola. Eles demonstram a vontade de vir para a escola, de estudar, e é passada, então, esta relação para o setor de segurança. E o setor de segurança é que libera ou não, né? Para que eles possam frequentar a escola. Por uma série de fatores, né? Mas no momento que a segurança libera, eles vêm para a escola. A escola tem todo o apoio da oitava coordenadoria para esse trabalho. Todo o apoio. E a escola também é responsável por proporcionar a eles todo o material para que o trabalho seja desenvolvido, já que eles não têm acesso, né? Então, desde caderno, lápis, caneta, borracha, todo este material, a escola é que faz esse suporte para que eles possam estudar. E a gente tem tido bastante experiências boas, né? Tem tido bastante apoio da direção, tanto do presídio como da penitenciária, lá em Santo Antão. A gente sempre tem o apoio da direção para o nosso trabalho. Tudo que a gente pede, tudo que a gente solicita, tanto a direção do presídio como da penitenciária, sempre nos ouve, nos atende. E não temos problema nenhum. Podemos dizer que é uma escola como qualquer outra. Não temos problema nenhum com os alunos. Não temos problema de indisciplina. Não temos problema de insegurança. Os professores trabalham muito tranquilos. Acho que isso se deve ao fato de que o professor é o elo que eles têm com o mundo exterior. E como a gente trabalha na base de projetos, os projetos são sempre desenvolvidos em cima daquilo que eles almejam. Porque todos eles são adultos. Ali não temos nenhum menor. Os menores, os adolescentes infratores, são atendidos pelo caso. Ali nós temos adultos. Então, é claro que o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, também atendendo a expectativa que eles têm de mundo. Muitas coisas, se trabalha muito com eles, a sua vivência, o que eles já trazem, a sabedoria que eles têm, a vivência que eles têm. Então, em cima disso é que a gente desenvolve os projetos que vão ao encontro do que eles querem. E acho que dá resultado. Tanto dá resultado que nós temos aí o livro que vamos lançar na Feira do Livro, que é o retorno daquilo que se propôs para eles e que eles mesmos fizeram. É verdade. Um trabalho bonito que é realizado aqui em Santa Maria. E poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Essa informação de uma escola funcionando aqui dentro do presídio, da penitenciária estadual de Santa Maria. E a gente vai apresentar agora um dos projetos que vem dando certo, né? Mostrando esse novo caminho para esses presos. E vou conversar agora com a professora Maribel Dalben, que é organizadora do livro, para saber como que surgiu essa ideia de escrever um livro com os alunos. Tudo bem, professora? Tudo bem. Quando eu cheguei ao presídio, uma das coisas que mais me encantou foi o desejo de aprender dos alunos. De repente, nós temos esse preconceito de que em um ambiente diferenciado seja mais difícil educar. E foi ao contrário. Me encantou o fato de saber que seria possível o ensino-aprendizagem ali da leitura e da redação e que essa leitura e essa produção textual poderia, sim, se transformar em um material qualificado. Então, o objetivo principal do livro é fazer com que resgatemos essa autoestima dos alunos. Eles estão se sentindo gente. E para nós, enquanto professores, ouvirmos um aluno naquela situação se dizer estou me sentindo gente, é muito importante. Então, o livro resgata essa autoestima, essa capacidade intelectual, cognitiva, a leitura, o debate, a interpretação, a aprendizagem. E como a professora Onira disse, vem ao encontro do que realmente eles querem. Por quê? Porque os temas que aqui temos são temas escolhidos por eles. Então, eu comecei o meu planejamento, enquanto professora, através de uma pesquisa diagnóstica do que eles queriam, sobre o que eles queriam escrever. Geralmente, nesses ambientes, escrevem-se narrativas de vida. E poderia até ter sido, não é um tema irrelevante. Porém, nós precisamos, eu acho, que além disso, além de contar a história, provar essa capacidade intelectual que os nossos alunos têm, provar que é possível ensinar e aprender em qualquer ambiente. Não é o fato de ser o presídio regional de Santa Maria que diminui a capacidade intelectual dos alunos. Ao contrário, nós temos lá textos qualificados que poderíamos encontrar em qualquer outra escola. Então, isso é bastante significativo. Saber que nós podemos contribuir não só no aspecto de ensino-aprendizagem, mas no aspecto humano também. Então, o livro tem muito disso, de humanização. Os temas escolhidos por eles foram trabalhados através de um enfoque humano, de gentificação. Vamos tornar pessoas. Vamos atingir a todos? Não, com certeza não, né? Mas se nós conseguirmos que uma porcentagem mínima saia dali melhor, mais humano, isso faz bem para nós enquanto cidadãos comuns e faz bem para eles também enquanto apenados. Eles estão se sentindo gente. Eu acho que esse é o principal brilho do livro. É quando eles pegarem o livro que pegaram esta semana ainda, né? Eles ainda não viram o livro sai da gráfica amanhã. Então, nós ainda não temos o livro. Temos só um boneco do livro. Mas eles, né? Quando pegarem e se enxergarem. Outro detalhe importante é assim, ó. Eu dei opções a eles. Dei identificação no livro. Vocês querem o nome completo de vocês? Vocês querem só as iniciais? Ou vocês querem um pseudônimo? E olha que interessante. Todos quiseram o nome verdadeiro. Então, isso mostra que eles querem ser enxergados por nós enquanto sociedade, né? Mas enxergados de uma forma mais humana, de uma forma diferenciada, de uma forma qualificada. E isso é possível, né? Isso faz com que a gente também repense certas medidas, certos conceitos, certos preconceitos que nós temos, né? Está lá, então não merece uma nova oportunidade, que pague pelo erro. Mas como sair melhor de um ambiente desses se não houver apoio? Eu vejo que o nosso papel enquanto professores, enquanto escola, enquanto sociedade, é o de auxiliar. É o de proteger através da demonstração de que eles podem sair melhor. De que eles são seres humanos. e que, mesmo neste espaço, eles podem se tornar melhores. E essa relação de carinho, essa relação de cuidado, essa relação de respeito pela escola, isso nos faz bem enquanto educadores e com certeza faz bem para eles também. É relevante saber que eles trocam um banho de sol pela nossa aula. Um espaço, um outro espaço, além da cela, mas eles trocam esse outro espaço de liberdade no pátio pela nossa aula. Então, isso para nós é muito gratificante ter esse reconhecimento deles e saber que os alunos mais e mais querem vir para a escola e se sentem bem ali. Quem sabe nós não estamos contribuindo também para o nosso próprio bem, para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, por que não? É verdade, um projeto bonito que pode e deve ser seguido como exemplo. Professora, quantos alunos participaram do livro e quais os principais temas que foram abordados? Efetivamente, nós temos a participação de 30 alunos, uma turma masculina, uma feminina, 30 alunos. Nós temos vários temas, eles pediram para escrever sobre bullying, sobre pequenas corrupções, sobre racismo, paz, natal. Então, nós temos assim, vários temas, até a infância, né? Há uma relação muito grande e de repente nós pensamos assim, mas o que isso tem a ver com eles? Mas são pessoas que têm filhos e às vezes estes temas têm uma relação com a família. São problemas que eles já enfrentaram ou que enfrentam, têm conhecimento atualmente, através das visitas, e que eles, sobre os quais eles querem falar. O bullying, por exemplo, é um tema bem marcante. Ele surgiu de uma das apenadas que o filho está enfrentando bullying hoje na escola e ela precisava de ajuda. Então, eu acho que o debate desses temas, né? Isso contribui muito, né? A nossa prática pedagógica pode contribuir muito e eles escolherem, não o professor escolher, né? Eles, o que eu quero escrever, sobre o que eu quero escrever, sobre o que eu preciso falar. Essa questão do ouvir também é muito importante. Eles têm em nós alguém que ouve. Isso é importante, né? Quantas vezes até no mundo aqui fora nós temos essa dificuldade. Quem nos ouve? É verdade. O livro, então, vai ser lançado na próxima quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, aqui na Praça Saldanha Marinho, na Feira do Livro, né, professora? Esperamos, convidamos a todos que estejam lá. Vejo que socialmente é muito importante valorizar este trabalho, né? Ao ler o livro, nós enxergamos os apenados com outro olhar. O nosso olhar se torna diferente, né? Eu mesma que participei de todo o processo. Quando eu releio, já reli várias vezes, e quando releio, eu sempre vejo com o olhar diferenciado. Nós enxergamos aquele aluno, a sua produção e a sua contribuição social, que no fundo existe uma contribuição social, sim. Com certeza. Professor Onira, você como diretora da escola, vendo um projeto desse, saindo lá de dentro e ganhando esse reconhecimento aqui na cidade, tendo um lançamento durante a Feira do Livro, o orgulho se aumenta, né, professora? É. O nosso orgulho, na verdade, é do grupo de professores. A gente tem muito orgulho que eles tenham entendido o projeto, tenham entendido a filosofia da escola e contribuem para isso. esses projetos, além deste, temos outros projetos andando e a gente vê, assim, que eles, todos eles que trabalham nessa escola têm que ter um perfil, né, para estar lá na escola e abraçaram essa causa e sabem por que é tão importante esse trabalho que eles fazem lá. E depois a gente fazia o lançamento aqui, na Feira do Livro, nós vamos fazer o lançamento também lá dentro do presídio, que é para elas terem a oportunidade de autografarem o livro. Então, claro, vai ser mais restrito, né, nós vamos convidar algumas autoridades mais envolvidas com o judiciário e da própria Feira do Livro e daí a gente vai fazer lá um lançamento, que é para que elas também provem deste gostinho, né, de verem esse reconhecimento do trabalho. A gente vai fazer lá dentro elas, então elas mesmas vão autografar o livro para entregar para as autoridades que vão estar lá. Isso para elas eu tenho certeza que vai ser assim um momento ímpar na vida delas, né, verem que o trabalho que elas fizeram com a professora, que elas produziram, tendo toda esta repercussão na sociedade. E a gente quer, em primeiro lugar, assim, agradecer muito ao trabalho da professora Maribel, que foi para a escola que a gente já se conhecia, do Silão Rosa, onde a gente trabalhava junto. E quando eu a convidei para ir para lá, ela ficou, como sempre, a gente convidei e as professoras ficam meio assim, não é? Não sabem, não sei, eu vou lá conhecer. E eu dizia, vamos, então vai gostar do trabalho. E ela foi, ficou apaixonada, logo ela fez um projeto soletrando, que é um projeto que ela tem também, que fez muitos anos no Silão, e fez lá com elas, assim, ela ficou encantada, porque elas se dedicaram a estudar e foram, mas assim, aplicadíssimas no projeto. Quando a gente fez a final, assim, soletrando, elas ficaram, ela ficou boba, porque os erros foram mínimos, assim, sabe? A gente fez premiação, tudo como manda o figurino, elas ficaram apaixonadas pelo projeto. E agora com o livro, então, veio coroando esse projeto. Mas a gente vai continuar fazendo, tenho professores que trabalham com outros projetos também, é sempre muito bom, assim, o que eu tenho, na verdade, é agradecer o grupo de professores por manter isso funcionando, sempre visando, né, o bem-estar e a melhora para os alunos e que os alunos saibam, assim, sentem que os professores estão ali para este papel. E por isso são tão respeitados. Os alunos respeitam os professores como se fossem, assim, um deus, né? Quando eles chegam na sala de aula, eles ficam querendo ouvir, querendo sempre as novidades, ser querendo ser, assim, é muito gratificante saber, coisa que hoje em dia a gente pouco tem numa escola convencional, né? Este reconhecimento do trabalho do professor, isso está faltando muito. Qualquer professor que a gente conversa fica encantado quando os professores de lá, que trabalham normalmente também em outras escolas, chegam lá e contam, né? Porque é difícil, é difícil hoje o aluno de uma escola convencional reconhecer o trabalho do professor. É difícil. então lá o professor se sente muito valorizado no seu trabalho e isso eu acho que deixa o professor ainda mais motivado para trazer sempre coisas melhores para eles. Pois é, o nome do livro é Sem Amarras, eu estava observando aqui, ele está na mão da professora Maribel, tem uma pomba depois ali da palavra Sem Amarras, isso significa esses novos caminhos, a liberdade, posso mostrar o livro aqui para o pessoal de casa? e a senhora pode explicar também o significado, tem a pomba e umas correntes aqui sem as amarras, então vamos mostrar para o pessoal de casa aqui. A pomba, na verdade, seria o grito de liberdade através da leitura e da escrita, esse é o objetivo da pomba, né? Nós acreditamos muito no empoderamento através da leitura e da escrita que permite a liberdade a qualquer ser humano, e as correntes, na verdade, eu soltando as amarras das correntes, não é soltando as amarras sem amarras para eles, é mais para nós, é para nós enquanto sociedade, né? A pomba representa o voo de liberdade através da leitura e da escrita, as correntes, se quebrando aqui, representam as amarras que nós ainda temos, aqueles preconceitos pré e preconceitos, né? Que nós ainda temos em relação a essa realidade dentro de um presídio, né? Como a nossa diretora disse, eu tinha certo receio, sim, de trabalhar em um ambiente, né? Porque o que se ouve sempre é mais negativo do que positivo, mas quando se conhece, quando se conhece as pessoas com quem se vai trabalhar, o ambiente, o grupo de colegas, nós temos aqui também produções de colegas, porque outra experiência muito bonita é que nós não trabalhamos sozinhos, eu trabalho sempre com um colega, então nós trabalhamos em duplas e muitas vezes as produções textuais que são oferecidas aos educandos são também escritas pelos professores, nós também escrevemos, junto com eles, né? Enquanto cada um escreve o seu texto, nós também produzimos os nossos e aqui temos alguns também exemplos de produções dos professores, né? Isso torna mais próxima, a relação fica muito próxima, a relação do aluno com o professor, né? Quer dizer, nós não somos melhores, nós somos iguais, intelectualmente todos nós temos capacidade, todos nós podemos produzir e produzir ao lado do aluno é uma experiência muito rica, porque geralmente o aluno diz assim, você me manda produzir, mas não, cadê a tua produção, né? Eu já ouvi isso de aluno em outras escolas. Então é muito importante que nós mostremos que estamos ao lado, não somos superiores, estamos ao lado, nós ensinamos, mas nós também aprendemos, o ensino e a aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Se ensina e se aprende também, o professor também aprende, eu até acredito que com o livro eu mais aprendi do que ensinei. Bom, se você aí de casa ficou curioso, quer conhecer um pouco mais esse projeto, então, na próxima quarta-feira, dia 27, a partir das 5 horas da tarde, ocorre o lançamento aqui na Praça Saldanha Marinho, na Feira do Livro de Santa Maria, gostaria de agradecer a participação de vocês e desde já parabenizar por esse lindo projeto aqui, leva o nosso abraço também a todos esses novos escritores, obrigado pela presença. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade, né? É muito importante, né? Mostrar e esperamos a sociedade lá também porque vejo que é muito importante conhecer o trabalho deles. Certo, muito obrigado, boa tarde.